Bom dia pessoal, como estão todos? Vamos aqui para mais um capítulo nesta quinta-feira, capítulo 32 do Progresso, um capítulo bem curtinho, vamos lá. Sêneca saúda o amigo Lucilio. Desejas saber o que mais me deleita do que eu ouço sobre ti? Pois não ouço nada, já que a maior parte dos que interrogo nada sabe do que tu andas fazendo. Isso é salutar, não conversar com os que são diferentes de nós e que têm aspirações outras que não as nossas. Porém, tenho confiança de que tu não podes ser deturpado e de que te manterás firme no teu propósito, mesmo se uma multidão de tentações venha te cercar. O que há, portanto? Não tenho medo que te mudem, temo apenas que te atrapalhem. E muito prejudica quem nos retarda, porque em tão breve vida nós a tornamos ainda mais breve com a nossa inconstância, recomeçando-a constantemente, hora de um jeito, hora de outro. É que a reduzimos em partículas e as despedaçamos. A pressa te pôs, querido Lucilio, e pensa quão mais veloz tu serias se fosse perseguido por um inimigo, se suspeitasses que um cavaleiro viesse sobre os fugitivos. Acontece realmente isto, está sendo perseguido, aperta o passo e foge, te esconde em lugar seguro. Considera a suprema beleza consumar a vida antes da morte e espera serenamente a parte que resta do teu tempo, não pedindo nada para ti na posse de uma vida feliz, que não se torna mais feliz se for mais longa. Ah, quando chegará o dia em que te darás conta de que o tempo não te pertence, em que serás tranquilo e sereno, despreocupado com o amanhã e satisfeito contigo mesmo. Queres saber o que faz os homens desejarem tanto o futuro? Nenhum é dono de si. Os teus pais desejaram para ti outras coisas, mas eu contra todos desejo que tu desprezes todos esses bens que eles te desejarem em abundância. Os desejos dele espoliaram a muitos outros para te enriquecer. Tudo isso que te legaram tiveram de tomar de alguém. Eu escolho para ti o domínio sobre ti mesmo e que a tua mente, agitada por vagos pensamentos, se afirme e se torne convicta, de modo que encontre prazer em si mesma e conheça os bens verdadeiros, aqueles que passam a nos pertencer assim que compreendemos quais são. Não sendo necessário aumentar o número de anos. Está acima das necessidades aquele que é completamente emancipado. É livre quem viveu uma vida completa. Passa bem. Então, aqui ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o quão os outros podem nos atrapalhar. O quanto os outros podem atrapalhar os nossos planos, o quanto os outros podem atrapalhar os desejos que a gente tem, no sentido de que, às vezes, talvez por uma insegurança, por uma vontade de ter alguém dizendo que o que a gente quer fazer é bom, dando aval, vamos dizer assim, aos nossos planos, a gente acaba contando as coisas da nossa vida para as pessoas. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm uma visão diferente da nossa essência, porque cada um tem a sua. Então, às vezes, o que eu desejo, o que a minha essência diz, vamos dizer assim, para eu fazer, o que lá no âmago é o meu desejo, às vezes, pode ser algo que, para uma outra pessoa, é uma perda de tempo. E aí, você acaba dando ouvidos a essa pessoa e acaba desviando do seu caminho. Você pode desviar do seu caminho. E é isso que ele fala aqui, que é salutar, ou seja, é saudável a gente se manter em silêncio, nesse quesito das pessoas saberem o que a gente quer fazer da nossa vida, sem antes a gente ter feito. Eu acho que são duas coisas. Uma, para que a gente não acabe levando em consideração a opinião dessas pessoas, que às vezes são opiniões caras para nós, mas que podem fazer a gente desistir ou tomar outro rumo, né? E depois, anos depois, a gente entende que não deveria ter tomado aquele rumo, que realmente o nosso âmago queria ir para aquele lugar. E aí, anos depois, quando a gente desvia, a gente acaba voltando. E também, por uma questão de, às vezes, o que você tem são apenas planos. São desejos que ainda não se concretizaram. São desejos que ainda não são reais, certo? Se não são reais, se não se concretizaram, eles estão o quê? No futuro. E a gente não pode ficar vivendo no futuro. A gente tem que ter os nossos desejos, se planejar para atingi-los. Mas nunca ficar pensando naquela coisa o tempo inteiro, porque aquela coisa, pode ser que aquela coisa não saia da maneira que a gente gostaria que saísse. E aí pode vir a frustração. Então, são essas duas questões, né? E isso acontece bastante na vida da gente, né? Essa questão de, às vezes, a gente ouvir, principalmente os nossos pais, as nossas famílias, né? Porque eles querem o melhor para o nosso futuro, para a nossa vida. Mas, muitas vezes, a visão que eles têm de o que é melhor para alguém é diferente da sua. Às vezes, o que a minha família acha que é bom para a minha vida, não vai ser exatamente bom para a minha vida. Pode me trazer, às vezes, dinheiro, pode me trazer, às vezes, recompensas financeiras, materiais. Mas, não vai me trazer recompensa para o meu espírito, não vai trazer recompensa para a minha essência, entendeu? Então, eu posso ter bens materiais, mas e como que vai estar a minha mente? Como que vai estar o meu emocional? Lembra a mente sã, corpo sã. Se a gente cuida da mente, isso passa por corpo. Porém, se não cuidamos dessa mente, o corpo vai padecer, né? Eu tenho uma história boa quanto a isso, porque eu sempre quis fazer teatro, né? Desde, acho que, do primeiro colegial, eu já queria prestar artes cênicas e eu falava isso para os quadro cantos do mundo, né? E a minha família não gostava muito da ideia. Eu acho que são poucas as famílias que gostam da ideia de um filho fazer teatro, né? Olha aí, olha aí, deixem as pessoas fazerem artes, pessoal. E, beleza. Mas aí, eu acabei não prestando o vestibular, eu passei no vestibular no colegial, mas não quis ficar, vou fazer outros cursos e tal. Até que chegou uma hora que eu falei, não, agora eu quero fazer faculdade. E aí, eu falei para todo mundo, gente, agora eu quero fazer faculdade, agora eu vou fazer a minha faculdade. E vou fazer a minha faculdade de teatro. E sem concretizar, né? Eu só queria fazer, ainda estava vendo onde eu ia fazer, onde eu ia prestar vestibular, etc. E o que aconteceu? Aconteceu que começaram a dizer, não faça teatro, faça uma outra faculdade. Faça uma faculdade de gente antes de fazer teatro. Você já tem um curso, você já tem DRT. Para que fazer faculdade? Faça uma faculdade que vai te dar dinheiro. Faça uma faculdade que vai te dar estabilidade financeira. E depois você pensa no teatro. Isso foi tão forte na época na minha vida, que realmente eu deixei de prestar faculdade de teatro. E fui prestar uma faculdade de publicidade e propaganda. Olha a minha cara. De publicidade e propaganda. De que trabalha em agências de publicidade, não é verdade? E hype ser da publicidade. Não deu certo, né pessoal? Apesar de amar a faculdade, porque é uma faculdade de comunicação. E eu amo a comunicação. Realmente, não foi uma faculdade que estava alimentando a minha essência. Não foi uma faculdade que estava alimentando o meu espírito. E que apesar de eu ter a possibilidade de ganhar dinheiro, aquilo não me trazia felicidade alguma. E aí o que eu fiz? Aí eu levei os conselhos de Sêneca em consideração, sem saber de Sêneca na época. Eu tranquei a minha faculdade de publicidade depois de um ano, um ano e pouquinho. Sem contar pra ninguém, eu prestei faculdade de teatro. Passei, transferi a minha faculdade. Comecei a minha faculdade de teatro e quando eu já estava lá, a meio semestre, eu fui contar para todo mundo que eu não estava mais fazendo. Porque, enfim, eu continuava indo pra faculdade. Eu continuava tendo assuntos de faculdade. Então, as pessoas não desconfiaram muito. Ainda mais que eu morava longe da família, etc. E quando eu contei, já estava feito. Não é verdade? E aquela decisão foi uma decisão tomada na minha essência. No que eu tinha dentro de mim. Tanto é que eu fiz faculdade, eu me formei, eu viajei. E foi maravilhoso fazer a faculdade que eu quis fazer. Talvez se eu tivesse terminado a publicidade, eu até poderia ter terminado a publicidade. Mas eu não teria seguido carreira, teria terminado por terminar. Talvez tivesse sido anos aí complicados. Porque é complicado a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer. Não é verdade? Então, ele fala muito nesse sentido. Não é pra gente guardar essa reflexão pra gente. Pra gente guardar o que a gente quer pra gente. No sentido de não que a gente vai ficar guardando tudo pra gente. Mas da gente escolher as pessoas que estão na mesma direção, vamos dizer assim. Na mesma sintonia que a nossa essência. Porque aí são pessoas que vão poder te levar pra frente. Te dar um estímulo e entender aquela sua decisão. Muitas decisões que a gente vai tomar, nem todo mundo vai entender. E às vezes a gente não está com a consciência e com a mente forte o suficiente. Pra enfrentar pessoas dizendo que aquilo que a gente quer fazer não é o melhor. Então, às vezes é melhor guardar. Guardar, esperar que as coisas estejam solidificadas. E que a sua mente esteja também solidificada. Pra que você possa expor as coisas aí do seu âmago. Bom, gente. Esse capítulo era bem curtinho mesmo. Mas amanhã a gente continua. Curtinho, mas não menos importante. Ele fala isso da vida. Que a vida não precisa ser longa pra ser boa. A vida não precisa viver 500 anos pra bater no peito. E falar que eu tive uma vida maravilhosa. Não. Eu posso ter uma vida de 60 anos. E viver muito mais. Viver muito melhor do que uma pessoa que morreu com 500 anos. Então é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. E a gente se vê amanhã. E aí E aí